Claudinei Zabotti, de 18 anos, foi preso pelos policiais militares de Ampere. A ação aconteceu em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, pelo qual o jovem é acusado por tráfico de drogas. Em sua casa, na Rua Cerejeira, foi encontrado um tablete de 400 gramas de maconha, escondido num pacote de ração. Outro pedaço, com 44 gramas, escondido numa carteira de cigarros, foi encontrado entre as roupas e o corpo da filha recém-nascida. No imóvel também foram apreendidos objetos que indicam a venda de drogas, como um caderno com anotações de nomes de usuários e seus débitos. Do lado de fora da casa, um pé de maconha de aproximadamente 7 centímetros também foi apreendido. Claudinei, que já possui antecedentes por tráfico, foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.